Segura, mistério, segura. Atenção, pipoquete. Atenção. Ladrão, 5x7. É o 5x7 aqui, ó. Ladrão, ladrão. O 5x7. Rachou. Rachou fora, hein. Rachou, rachou fora, hein. Pô, na minha bola que tem. Na minha bola. É a mesma cor de bosta embriada. Crê em Deus, Padre. Ô, Papa. Manda um abraço pra vó Cleusa. Abraço pra vó Cleusa, lá. Olha lá, abraço. Vó Cleusa. Vó Cleusa, vai lá. Ai, é duro pra bosta. A boca. Crê em Deus, vai, pajé. Ô, caralho. Caralho, mó brisa e truta. Vó Cleusa.